...narrativa para o gado, isso tem que fazer porque senão eles não conseguem. Todo mundo ganhando de quem trabalha e produz aqui. Viva o Brasil, que é o país que vai garantir a segurança alimentar do mundo de forma sustentável. Vai lá naquela merda, naquele pavilhão que não tem ninguém, está morto. Isso aqui é para o gado de vocês, é para o gado deles. Está vergonhoso, na bola de lá. Uma farra com o nosso dinheiro. Nós temos que gravar o domicílio para o gado, para o gado construir a narrativa escrita de vocês. Brasileiros falando mal do Brasil. Isso é um absurdo. Estão defendendo um direito, o que eles estão falando? Ninguém está falando de política aqui. Quem falou de política aqui? Vocês que estão falando de política. Vamos discutir o planeta aqui, gente. Chega desse ativismo. Que vergonha. Que vergonha. Aham. Eu condenei a primeira base de combate os seios florestais da Amazônia. Eu que fiz. E não souberonha. Como? Eu sou destruído. Direito à liberdade. Liberdade à liberdade que estão indo para a facaola. Direito à liberdade que estão indo para a facaola. Não. Os índios vão lá produzir com liberdade. Os índios chavantes lá produzir com liberdade. Conhece os índios chavantes? Que liberdade. Estão comandados para vocês. Vocês falam isso que liberdade. Está sim, Fernando. Liberdade. Fica ali vendo aquele chefe livre. É quando você tomar banho independente de ninguém. Isso aí. Parabéns. Eu defendo isso. É você banhar, andar para onde quiser. Não é do jeito que vocês estão botando milhão lá para a facaola. Você não tomei. Eu estou aqui. Nunca vi tomar banho em você. Você é intubatido. Nunca vi tomar. Liberdade. É mingau de soja. Você já tomou mingau de soja? Você já comeu aquele café? Bora lá, leva embora. Não, então, comeram? Vamos, vamos, vamos. Bora lá, vamos embora.